Olá, boa tarde para você ligado aqui na CNN. Bem-vindo, bem-vindo à última edição do CNN Mercado. O Ibovespa, olha só, conseguiu reverter as perdas e encerrar o dia em alta de 0,12% aos 114 mil pontos, como você vê aí na sua tela, vai aparecer já já. Já o dólar teve forte valorização e subiu 1,17%, atingindo a marca dos R$ 5. Essa foi a primeira vez em mais de um mês que a moeda americana alcançou esse patamar. A última vez que o dólar teve um pregão encerrado nesse valor foi no início de junho. O que amenizou as perdas do dia foi a alta nas ações das petroleiras, isso na esteira da valorização do petróleo, no mercado internacional. E o pano de fundo desse resultado é o mercado externo, com os investidores de olho, principalmente nos Estados Unidos. Por lá, continua a apreensão com a chance de uma paralisação parcial do governo do país, uma vez que leis sobre o orçamento precisam ser aprovadas, isso até a meia-noite do próximo domingo. Isso é mais um componente ruim em um mercado que ainda avalia a possibilidade de juros, mais altos por mais tempo em economias relevantes, incluindo os Estados Unidos. Além disso, receios com a China e o setor imobiliário do país fazem parte dessa equação toda. E está marcado para acontecer neste momento o primeiro encontro entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A reunião acontece após meses de críticas de Lula à condução do Banco Central, você deve lembrar. Mais cedo pela manhã, Campos Neto falou sobre a atuação da instituição, isso na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Ele foi questionado sobre ser um conselheiro do Centrão e se defendeu, dizendo receber todos os parlamentares independentemente do partido político. Vamos ouvir? Ser conselheiro do Centrão, eu não sei nem muito bem o que significa isso, mas eu recebo todos os parlamentares aqui. O próprio deputado Paulo Guedes falou, quero fazer, me requisitou uma audiência, eu recebo. O deputado professor Mauro Benevides, qualquer um que pedir audiência eu recebo, independente, porque eu acho que a função do Banco Central Autônomo é receber a todos. Se tem mais gente de partido A, B ou C que pede audiência, esses vão ser mais atendidos. Mas eu estou aberto a todos, todos que pedirem audiência, até incentivo a todos que vão ao Banco Central para conhecer o nosso trabalho, para que a gente possa debater com vocês o que a gente está fazendo. Porque às vezes a proximidade acaba diminuindo algumas resistências e a gente está aberto para todo mundo. E o Tesouro Nacional informou hoje que a dívida pública federal subiu 2,01% em agosto, ante o mês anterior, para 6,265 trilhões de reais. Segundo o órgão, agosto foi marcado pela maior aversão ao risco, com investidores precificando um cenário de juros altos por um período mais longo, isso nas principais economias do mundo, como é o caso dos Estados Unidos e países da zona do euro. A equipe econômica cita ainda a queda das bolsas e o aumento dos títulos americanos em reflexo ao rebaixamento do rating dos Estados Unidos pela agência de classificação de risco FIT. Além disso, também foram citadas as dificuldades financeiras de incorporadoras na China, como o caso da Evergrande. E é isso, o CNN Mercado volta amanhã, às 8h55 da manhã, com a Débora Oliveira. Fique agora com o Leandro Magalhães e o CNN Arena. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho